Fala Nutiners! Beleza? Tudo bem com vocês? É Júlio na área com mais um tutorial aqui no canal do Nutiners. E hoje eu vou te explicar como fazer uma ferramenta esperta para você que trabalha formatando os computadores dos seus clientes ou até mesmo para você, usuário doméstico, digamos assim. Bem, há anos atrás praticamente eu chegava no cliente com a minha mochila, olhava a máquina, abria a minha mochila e tirava um estojo gigante. Era um estojo gigante e começava aquela saga de descobrir os graves. Então eu tinha inúmeros CDs, inúmeros DVDs com drive da PC Chips, drive da Gigabash, drive da MSI, drive da As-Hoc, drive da Intel, drive de som. Inúmeras quantidades de drives, praticamente eu tinha que ter um banco de dados de drives para poder formatar as máquinas. Hoje é muito mais simples, praticamente não precisa desse estojo, que com o tempo os DVDs iam riscando aqui dentro, você tinha que acabar sempre metendo, resgatando, baixando os drives naquela internet discada ultra mega rápida. Só que hoje as coisas são diferentes, praticamente você faz a instalação do Windows 7 ou 10, dependendo do hardware, ele já encontra o drive de rede, já encontra o drive de som, raramente tem problema com som. Geralmente ainda é um vídeo que você vai ter que baixar separado e dependendo se é notebook, você vai baixar os drives aí de rede ou somente o wireless. Então, hoje praticamente não se usa DVD, porque foi substituído pelo pendrive. Mas mesmo assim, você não vai chegar no seu cliente com aquele monte de pendrive, aquele monte de pendrive, um com Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows 10 32 bits, Windows 10 64, Windows 7, Windows 8.1. E claro, não pode faltar uma distribuição Linux, porque em algum momento você vai precisar de uma distribuição Linux. Quando você vai tentar recuperar um dado, algum arquivo, você vai dar boot pelo seu pendrive com Windows e você não tem acesso ao arquivo, você não consegue recuperar, aí você vai lá com uma distribuição Linux e resolve o problema. Então, precisa desse monte de pendrive? Precisa, ó, 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 chovendo pendrive? Não. Você pode ter um único pendrive de grande capacidade e todas as distribuições que você precisa, todas as versões do Windows como ferramenta de trabalho. Então, hoje praticamente você, dependendo do tamanho do pendrive, você consegue colocar umas, quantas versões? Windows 7, Windows 10 e talvez um Windows 7 e um Linux, digamos, uns 5 sistemas operacionais, algumas ferramentas, você consegue colocar, né, como já mostrei aqui no canal, você consegue colocar aquela ferramenta de instalação automática e, dependendo do pendrive, 64GB, por exemplo, 32GB, você consegue colocar até o Drive, o Drive Pack Edition, né, para você instalar os drives, os básicos que você precisa, ok? Então, nós vamos focar agora na instalação dos sistemas operacionais. Como fazer? Muito simples. Basicamente, você precisa da ferramenta Yume. Você vai baixar o Yume e eu vou te explicar agora como você vai fazer a instalação. Então, bora para o tutorial. Então, eu vou te explicar agora como colocar muitos sistemas operacionais no pendrive. Vou utilizar um pendrive de 16GB. Você pode usar quanto maior, melhor, tá bom? Vou virar o boneco para trás, porque está um pouco escuro. Então, ó. Então, o que você vai fazer? Vai colocar o pendrive na sua máquina. Vou abrir aqui um. Você abre o navegador de sua preferência. Digita Yume. Então, Y, 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 Y. Então, aqui, ó. Yumi Multiboot USB Creator, pendrivelinux.com, está aqui o site do pendrivelinux.com, Yumi Multiboot USB Creator, vamos encontrar aqui o botão para download, está aqui logo abaixo, vocês podem ver, download Yumi, basta salvar, pronto, vou executar, aceitar, muito fácil, pronto, ele é executável, ele não é, você não precisa instalar, bom, então, aqui, o que você vai fazer? Você vai juntar, né, suas ISOs, num pendrive de 14, 16 GB, eu consigo colocar aqui, por exemplo, essas ISOs aqui, por exemplo, Windows 10, 32 e 64, Windows 10, 32 bits, Windows 7, 64 e 32, vou colocar uma versão do sistema operacional Linux, que é a Zorin OS, que é excelente, e vou colocar aqui duas ferramentas, que é a LaserSoft Recover e a ISR3, que é aqui para recuperar senhas, está bom? Então, o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, e primeiro, selecionar o dispositivo USB, então, aqui, ó, neste caso, vai ser o disco I, que é a unidade I, só confirmar, confirma aqui, ó, unidade I, está certo, então, está aqui, somente na primeira vez, somente na primeira vez, você vai clicar aqui, ó, onde está, FAT32 Format, então, só a primeira vez, tá? Quando ele passar para instalar a segunda, a segunda, o segundo sistema operacional, você não pode marcar isso, senão ele vai formatar, tá bom? Então, agora, aqui, ó, em Step 2, Step 2, então, você seleciona o seu operacional, então, nesse caso, você vai até embaixo e escolhe aqui, ó, multiple windows, vista 7, 8, 10, ele escolhe, você pode instalar essas versões do sistema operacional, tá bom? Então, aqui, ó, boot MGR, não é o in-boot, é o de baixo, boot MGR, seleciona, você vai aqui agora em Browse, você vai selecionar onde está o sistema operacional, bom, neste caso, está na área de trabalho, está dentro da pasta SOSO, aqui, no meu caso, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, Windows 10, 64 bits, abrir, agora, create, aqui, vai falar que vai formatar a máquina, então, se tiver alguma coisa, vai perder, tá bom? Então, escolhe sim, sim, e agora, é só aguardar a criação, ele vai preparar o pendrive, né, ele tem uma interface, né, pra você escolher depois, quando você vai dar um boot pelo pendrive, ele tem uma interface onde você escolhe qual sistema operacional você quer instalar, ok? Então, agora, é um processo que demora um pouco, porque ele vai copiar o conteúdo daquela ISO para o pendrive, então, demora um pouco, deixou? Mas, vamos fazer o processo aqui, essa parte, vou adiantar um pouco, vou adiantar, na verdade, pra na hora que ele terminar aqui, a, de passar a versão do Windows 10, 64 bits, ele vai escolher deseja, é, 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 e saldo o sistema operacional, então, você escolhe sim, tá bom? Então, isso aí, vamos aguardar. Pronto, ele finalizou, a, o primeiro processo, o primeiro sistema operacional, agora, ele, basta você clicar em próximo, Pronto, deseja instalar um próximo, mais um sistema operacional? Sim, se você clicar em não, já era, ele fecha, e você não consegue adicionar mais, então, você vem aqui em sim, escolhe o, o, o pendrive, nesse caso, era a unidade I, agora, é, você vai pra segunda opção aqui, Step 2, vamos selecionar aqui o, o sistema operacional, você faz o mesmo processo, aqui, você vai repetir, então, Multiply, Windows, aí, Vinicius, 7, 8, 10, é, Boot, MGR, clicou aqui, escolhe aonde está o sistema operacional, então, nesse caso, vamos instalar agora, o 10, 32, Abrir, Create. Segundo sistema operacional, instalado no pendrive, agora, vamos para o terceiro. Próximo, sim, e, o grande detalhe, aqui, ele já escolheu o pendrive, está ok, o pendrive, unidade I, você vem aqui, ó, vai lá embaixo, novamente, e, múltiplo, é, múltiplo, Windows, né, você vai operar o SES, 7, 8, 10, Boot, MGR. O grande detalhe, quando você for instalar, por exemplo, o seu operacional Linux, por exemplo, o Zorin, você vai aqui, ó, aqui, aqui, ele já tem, ó, Zorin OS Core, ou seja, ele já tem, basta você escolher, aqui, e vai procurar aqui, ele já encontra a versão, a distribuição Linux correta, tá bom? Nesse caso, que eu vou instalar também, algumas ferramentas, são pequenas versões modificadas, no operacional Windows, então, você vai aqui, ó, é, e, são Windows PE, tá, então, múltiplo, Windows PE, Boot, MGR, tá bom? Não esqueça desse detalhe, tá bom? Então, vou continuar aqui com a instalação, e, espero que vocês tenham gostado, é, desse vídeo, tire suas dúvidas, e, deixa o like, se inscreva no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho